Vizinho, bom dia, né? Nós estamos aqui em Frankfurt, na Alemanha, mostrando essa realidade que é o carro hoje alimentado com energia solar. Então, eu digo que não é mais o futuro, é uma realidade para todo mundo. E Iresol não é diferente hoje, né? Com a Iresol, com outras empresas também que estão trabalhando aí nesse ramo. Então, a gente está aqui nessa viagem de passeio, mas também de negócio, né? Observando quais são os lançamentos que tem. Então, é a Iresol aqui presente na Alemanha e vamos estar visitando outros países aqui da Europa. E justamente buscando o que é que tem de novidade, o que é que tem de lançamento aí desse segmento de energia solar. Então, um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Caraíba, meu de Silvio, para toda a equipe da Iresol, de Laura, de Laila. E para toda a nossa equipe aí que está aí descendo, meu amigo Zé Ângelo, né? Que está tocando o barco justamente com Pedro, Murilo, Adriane, Leandro. Então, Genival, nossa amiga Eduardo, Dedé, eletricista, né? Então, mandar um abraço para todos eles e para os ouvintes aí da Rádio Caraíba. Um grande abraço.